Os piolhos, eles são irritantes e representam a perda em seus sonhos. Se você ver piolhos em seu sonho, você estará em desvantagem e deve ter cuidado para que as outras pessoas, elas não possam lhe enganar. Curta, compartilhe e se inscreva, se ainda não é inscrito. Sonhando com piolhos na cabeça Quando você sonha que tem piolhos na cabeça, isso indica recentemente que teve azar em alguma coisa ou pode ser brigas com seus desafetos. Sonha com piolhos na cabeça dos filhos Indica que a sua sorte no futuro, ela ficará próxima da média, mas é uma boa hora para você pensar nisso. Preste mais atenção às notícias, as notícias ao seu redor. Essas informações úteis serão bastante úteis em seus planos. Outras pessoas, elas podem lhe ajudar, mas você deve ter cuidado para determinar se são sinceras. Sonhando com piolhos na cabeça de outra pessoa Isso indica que seu relacionamento com amigos está se deteriorando e que sua personalidade teimosa pode ter consequências ruins. A pessoa deve corrigir os seus defeitos para ter mais amigos. Sonhar com piolhos no corpo Quando a pessoa sonha que tem piolhos no corpo, isso significa que provavelmente ela será rude com algumas pessoas. Sonhar com piolhos por toda a roupa Os sonhos com piolhos na roupa alertam que alguém está doente na família. Isso é algo a se preocupar. Sonhar que pessoa capturou piolhos Sabe que isso é um bom dia para fazer as coisas. Nos últimos dois dias, a pessoa estava com ideias de empreendedor e com tendência de prestar atenção a alguns resultados sobre dinheiro. Sonhando que alguém está capturando piolhos na sua cabeça. Isso indica que os conselhos de familiares ou até mesmo amigos, a pessoa não está percebendo a importância desses conselhos. É bom começar a prestar atenção à ajuda de outras pessoas e irá melhorar muito a sua jornada de vida. Sonhando em matar piolhos Quando você sonha em matar piolhos, isso indica que é uma situação irritante. Ela está prestes a terminar e que a pessoa irá ter sorte.